Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana, não tem nada pra fazer Fala com nós que eu ensino pra você Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana, não tem nada pra fazer Fala com nós que eu ensino pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Comenta o volume, que isso aqui é suingado É mulher de primeiras periguetas, patricinha Uísque absoluto, cerveja de latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Comenta o volume, que isso aqui é suingado É mulher de primeiras periguetas, patricinha Uísque absoluto, galera da latinha Olha a farraê, escuta o batidão Tá cheio de gatinha, descendo até o chão Olha a farraê, escuta o batidão É o suig da guitarra, no som dos paredões Hoje a noitada é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana, não tem nada pra fazer Fala com nós que eu ensino pra você Chegou fim de semana, vamos cair na gandaia Se liga aí que o meu piseiro é bom demais Chegou fim de semana, não tem nada pra fazer Fala com nós que eu ensino pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Comenta o volume, que isso aqui é suingado É mulher de primeiras periguetas, patricinha Uísque absoluto, galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Comenta o volume, que isso aqui é suingado É mulher de primeiras periguetas, patricinha Uísque absoluto e a galera da latinha Olha a farraê, escuta o batidão Tá cheio de gatinha, na cena até o chão Olha a farraê, escuta o batidão Suig na guitarra, na pegada do doidão Olha a farraê, escuta o batidão Tá cheio de gatinha, na cena até o chão Olha a farraê, escuta o batidão É o suig na guitarra, no som dos paredões É o piseiro tocando e as meninas só mexem